O Amaral Costa foi o primeiro laboratório da América Latina a instalar o sistema de automação Atélica Áptil. O que isso significa? Que aqui seus exames são feitos com muito mais segurança, qualidade e rapidez. Porque com a automação é possível realizar até 4 mil exames por hora com o mínimo de intervenção humana. Estamos revolucionando a medicina laboratorial e estamos fazendo isso por cuidado e dedicação a você. Amaral Costa. 65 anos ouvindo você. Amaral Costa.